Se você gosta de imóveis modernos com mobília e decoração bem atual, nesse estilo industrial como essa parede em cimento queimado, o imóvel todo mobiliado e decorado nesse estilo fica comigo nesse vídeo, esse imóvel está à venda, meu nome é Patrick Lopes tenho esse e outros imóveis à venda nesse empreendimento só que esse em especial é um imóvel bem diferenciado por ter essa pegada industrial moderna que eu vou te mostrar agora no vídeo em detalhes se você gosta de ver vídeos sem a narração, esse é um tour mais de venda mas você vai ver o imóvel em detalhes, vai ver mobília, decoração, a gente vai olhar portas e tudo mais mas eu tenho esse mesmo imóvel em clipe, se você gosta só de ver com a musiquinha e as imagens do imóvel fique à vontade, vou deixar aí no card do vídeo ou no final especificações para venda, esse imóvel é um 3 dormitórios, sendo uma suíte ele fica mobiliado e decorado, como vocês vão ver no vídeo, não sai nada, a porteira é fechada tem duas vagas de garagem, mais um depósito isso é muito bom para guardar as tralhas de praia, tá certo? então, ah, valor do imóvel, 1 milhão 250 mil, ele fica no último andar desse empreendimento que é o Celeto, aqui em Capão da Canoa, tá? um empreendimento de altíssimo padrão de qualidade ele também tem infraestrutura completa completa, completa, não diria, vamos ser mais detalhistas ele tem salão de festas, piscina e tem um lounge em cima, um telhado verde para contemplação ali do pôr do sol, muito bonito mas eu não vou pôr nesse vídeo, também vou deixar aí no card porque senão fica muito longo eu tenho um vídeo só da infraestrutura de mais ou menos aí uns 2 minutos esse imóvel aqui, a gente vai ficar um pouco mais de 12 minutos o vídeo completo tá certo? dito isso, para maiores informações entre em contato, vou deixar meus contatos aí embaixo meu nome é Patrick Lopes, eu não me apresentei até agora sou corretor aqui no litoral gaúcho tenho esse e outros imóveis então, vamos ao tour aqui no imóvel a gente já vê esses tons de imobília e decoração bem particulares bem da decoração industrial essas partes aí suspensas, as prateleiras com ferro, madeira esses tons pretos cinzas e esse marrom também muito bonito bem peculiar essas coisas são bem diferentes o imóvel 100% rebaixado em gesso todos os móveis ali prontos para uso olha aí, até a geladeira preta máquina de lavar louças máquina de secar de lavar e secar uma lava e seca 5kg parece ser maior vendo assim mas ali tá 5kg esse revestimento aí muito bonito esse revestimento branco aí ele não é a pastilhinha aquela mas ele imita a princípio não dá pra perceber que é tá e essas pedras são eu não confirmei mas parece ser um São Gabriel ali um São Gabriel não, preto São Gabriel escovado que dá esse tom diferente se algum marmorista aí conhece mais pedra do que eu pode me confirmar mas a princípio é isso olha que bonito esse tom amadeirado com cinza ali dos tons de cimento como o pessoal tá usando está usando muito aqui na praia há o imóvel também ele fica frente localização mais especificações então ele fica de frente pra rua Marabá tá bem pertinho da praça Tiaraju e a rua do Nacional então o imóvel é muito bem localizado sol da manhã e olha o diferencial dessa sanca olha que diferente eu achei muito bonito isso aí é a laje é a laje concreto ali aparente do empreendimento foi cortado e ficou essa laje aparente fazendo uma sanca bem industrial com essas luminárias em trilhos que bonito isso aí é um diferencial não tinha visto nenhum outro imóvel aqui da região imóvel muito bem iluminado muito bem ventilado ele é de frente pra rua e lateral né então é um imóvel que tem bastante ventilação e iluminação natural também já está climatizado e olha que bonito esse imóvel preto com esse painel ripado realmente combina muito bem essas cores eu particularmente gosto muito lembrando mobília decoração tudo tudo que você está vendo aí a gente tem eu tenho projetista arquiteto tenho a loja de imóveis então você de qualquer lugar do Brasil se quer um projeto como esse aí no seu imóvel que você já tem ou venha comprar ou aqui na praia já tem imóvel ou quer reformular repaginar o seu imóvel me solicite te passo sem custo algum bem específico específico opa enrolou a língua bem específico quem fez esse projeto porque os imóveis que eu mostro aqui são imóveis de né construtores proprietários variados então tem um muitos arquitetos projetistas e lojas de imóveis diferentes mas se você gostou exatamente desse projeto eu te passo o arquiteto projetista desse imóvel e a loja que fez e aí você pode tirar ideias e fazer aí também no seu imóvel e caso queira pegar um imóvel pronto como esse fale comigo esse está vendo um milhão duzentos e cinquenta mil novamente essa sanca aí aberta isso aí eu achei espetacular comenta aí se você já tinha visto uma sanca desse tipo olha ele combinou muito bem né com a tv esse ripado aí que imóvel bacana a mesa ele já foi saindo da bancada na bancada ali eu não não cheguei a mostrar com detalhes mas tem um fogão de indução que visualmente fica muito bonito essas prateleiras aí em cima da coifa também é bem característico né dessa nova moda industrial olha a pintura da parede que bonito aqui a gente vai para o banheiro social no começo do vídeo enquanto eu falava eu mostrei o lavabo então tem um lavabo mais um banho social mais uma suíte e dois dormitórios observe também ó bastante armários tv acho que tem tv em todos os cômodos e esse espaço aí para seu home office seu home school olha só já está pronto para os dias de hoje diria que é fundamental hoje num projeto comercial você fazer um espaço desse home office home school realmente aqui é uma cama de solteiro mas com uma cama auxiliar como vocês viram aí e a gente vai agora na suíte a gente já está chegando ao fim do vídeo então se você ficou até aqui deixe seu like curta comenta compartilha é muito importante para nós para esse conteúdo chegar a mais gente já peço desculpa qualquer erro qualquer falha gafe aí na apresentação do imóvel a gente está começando aí na área então falhas virão né olha essa tv com esse ângulo aí bem bem bacana para questão de quem está vendo deitado né ela já tem uma inclinação na suíte ali vocês viram também que tem aquela mesma sanca ali lá do living aqui uma cabeceira estofada bem aconchegante combinando ali no mesmo tom do cimento só que dando outra textura bem bacana também criado mudo mais mais alongado e aqui a gente chega no banheiro da suíte bem bonito também o piso desse imóvel realmente o imóvel de muito bom gosto parabéns aí o arquiteto e o projetista eu não mudaria nada nesse imóvel gostei muito e aqui um dos diferenciais é um closet proprietário na realidade esse imóvel a configuração original era três suítes ele alterou o projeto para uma das suítes aqui ele fazer um closet ficou bem bacana tem banheiro social tem lavabo então enfim a gente vai ficando por aqui muito obrigado novamente se você assistiu até aqui então é porque gostou deixe seu like curta comenta compartilha com um amigo que procura imóvel só não compartilha se você quer esse imóvel para você daí fala comigo e a gente agenda uma visita e com certeza fecha negócio tá bom proprietário estuda imóveis aqui na região e propostas de pagamento para maiores informações entre em contato eu vou ficando por aqui muito obrigado fiquem com Deus e deixe aí sua crítica construtiva para que a gente melhore e a gente sempre vai estar fazendo esses vídeos aí uma forma nova de apresentar os imóveis a vocês então sua crítica é sempre bem-vinda para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor tá certo muito obrigado